É a passagem de testemunho na liderança do governo francês. Manuel Vallès sucede a Jean-Marc Queiroz. O novo primeiro-ministro era até agora responsável pela pasta do interior. Vallès foi a escolha do presidente francês depois da derrota nas eleições municipais. O presidente da República traçou um roteiro para ir ainda mais longe, mais rápido e para responder. O meu antecessor esteve também profundamente envolvido nessa questão. Há o pedido da justiça e da justiça social no nosso país. Esse pedido que as últimas eleições municipais revelaram com ainda mais força. Manuel Vallès nasceu em Barcelona há 51 anos. É diferente de Erro e até de Hollande. Defende um socialismo a Tony Blair. É conhecido como o socialista de direita. Não penso que seja essa a mensagem que os eleitores de esquerda enviaram a Hollande. Eles queriam um regresso à esquerda da esquerda. As consultas para formar governo já começaram. Os verdes aliados ecologistas da maioria estavam divididos quanto a participar no executivo. E aí Obrigado.